O presidente Jair Bolsonaro foi pontual. Às nove e meia, chegou ao Congresso Nacional, acompanhado de ministros, para entregar a proposta da nova Previdência aos presidentes da Câmara e do Senado. Segundo o presidente, o governo conta com o apoio do Congresso para aperfeiçoar o texto da proposta, que vai garantir a Previdência para as futuras gerações. A proposta que, no momento, chega aqui, nós sabemos dar dificuldades, mas todos nós no Brasil contamos com a competência, com o patriotismo e com o compromisso dos senhores de salvar o Brasil economicamente. E temos uma oportunidade ímpar de realmente garantir para as futuras gerações uma Previdência onde todos possam receber. A proposta é resultado de muitas negociações e a principal aposta do governo para ajustar as contas públicas. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, além de tirar as contas do vermelho, a nova Previdência vai retomar o crescimento da economia. Nós estamos removendo privilégios, estamos reduzindo desigualdades, vamos democratizar a poupança, vamos acelerar o crescimento, vamos permitir a transição rumo ao sistema de capitalização e que permitirá também a geração de dezenas de milhões de novos empregos nos próximos anos, exatamente por desviar hoje uma arma de destruição em março, que são os encargos sociais e trabalhistas, sobre as folhas de pagamento. A nova Previdência prevê a inclusão de todos os trabalhadores brasileiros, sem exceção. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, explicou que a proposta combate desigualdades e privilégios nos setores público e privado. Nós temos a convicção de que há um clima favorável e nós confiamos que o Congresso vai fazer a sua parte, vai aperfeiçoar o texto, vai dar a sua contribuição e em tempo hábil apresentará à nação brasileira um instrumento adequado para reconstruir o nosso sistema previdenciário nessa nova Previdência e ao mesmo tempo apontar bases para o futuro. Ao chegar aqui na Câmara dos Deputados, a nova Previdência vai passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a constitucionalidade do projeto. Depois, ela tem que ser analisada por uma comissão especial para então seguir para a votação no plenário. E por se tratar de uma mudança na Constituição, para ser aprovada, precisa dos votos de pelo menos 308 dos 513 deputados em duas votações. E só então poderá seguir para o Senado. Eu acho que o nosso grande desafio, presidente, de todos nós que compreendemos a importância dessa matéria, é, claro, discutir o mérito, mas é que cada um de nós tem a capacidade de comunicar nos seus ambientes o que representa o sistema previdenciário atual, quem ele beneficia e o que nós queremos para o futuro. Desta legislatura, a 56ª, como disse o ministro Aníxi, será responsável por escrever uma nova história do nosso país. Reduzir os privilégios, diminuir as desigualdades, é função de todos nós, homens públicos. Estamos aqui para isso. Obrigado. 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 Obrigado.